Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Muito obrigado por estar me acompanhando aqui no meu canal. Eu espero que você seja muito abençoado ou muito abençoada com a nossa reflexão de hoje. Vamos para mais uma reflexão dentro do nosso quadro. O meu tema hoje é muito sugestivo. Como ser diferente sem estar errado? É isso mesmo. Como ser diferente sem estar errado? Os conceitos culturais sobre masculinidade e feminilidade têm sofrido transformações ao longo da história humana. Num passado não muito distante, os homens eram considerados superiores às mulheres. Esta superioridade era baseada na força física, que a princípio era o fator primordial para a sobrevivência. A psicologia freudiana também contribuiu para reforçar a ideia de que as mulheres eram mais fracas que os homens assumiram praticamente o monopólio no trabalho, no governo, nos negócios e na maioria das profissões. As mulheres foram colocadas em posições de segunda classe nessas áreas. Mas as mulheres não ficaram satisfeitas com essa posição de inferioridade. Mas, incessantemente, elas têm procurado redefinir suas identidades em termos mais aceitáveis. Entretanto, dois temas opostos podem ser notados nos seus escritos. O movimento feminista do século XIX considerou a mulher como forte, capaz e inteligente. Por isso, era justo e necessário que elas obtivessem o direito de votar. Foi esta coragem do feminismo que abriu espaço para o surgimento de leis que garantiam às mulheres as oportunidades que elas procuravam e mereciam ter. Agora, preste atenção, nas décadas de 1960 e 1970, a ênfase nos direitos das mulheres levou certos grupos ao exagero de negar qualquer diferença entre os sexos. Aí está o problema. A sociedade passou pela fase do unissexo. Os mitos do unissexo ocuparam um lugar de destaque nos escritos das feministas. Gloria Steinem foi uma das autoras que tentaram diminuir as diferenças inatas entre os homens e as mulheres. Ela argumentou que, de um modo geral, todos nós nascemos com um conjunto de qualidades humanas, mas também cada pessoa apresenta uma versão particular destas qualidades. Por sua vez, Sankin afirma que, exercitando o seu recém-adquirido hábito da agressão, os cartões de crédito, as pílulas anticoncepcionais. As mulheres descobriram, assim, que podem fazer quase tudo o que os homens fazem. Nos últimos anos, contudo, muitas mulheres começaram a se ver não como fortes, mas como vítimas. Steinem pertence ao grupo mais recente de feministas que retratam as mulheres como vítimas. Ela escreveu, as qualidades mais admiradas são consideradas masculinas, enquanto que as qualidades consideradas femininas são em menor número e são consideradas menos valorizadas. Seu principal argumento é que os homens e as mulheres são, de fato, diferentes, mas que a cultura os forçam a desenvolver qualidades diferentes à medida que vão se socializando. Ela ainda afirma que estes papéis diferenciados são prejudiciais ao desenvolvimento integral do indivíduo e da sociedade. Outras feministas modernas que apresentam as mulheres vítimas na verdade estão depreciando a sua imagem como se fossem ameaçadas com facilidade, abusadas com frequência e praticamente incapazes. Outro aspecto interessante nos livros e artigos feministas mais recentes é que as mulheres são apresentadas não só como vítimas dos homens, mas também mais justas que eles. Nesta fase do discurso feminino, as diferenças de gênero estão polarizando de forma que as mulheres são consideradas vítimas e os homens seus exploradores. Sankin rotula esta fase de feminismo ideológico. As mulheres reclamam que sua identidade tem sido distorcida por uma cultura dominada pelos homens. Os homens são apontados como responsáveis por praticamente todos os males que há na Terra. Por outro lado, as mulheres são consideradas como fonte de tudo o que é bom, agentes de paz, doadoras da vida e amigas da natureza. Estas qualidades até colocam as mulheres acima dos homens. Catarina Kirsten enumera uma relação de livros mais vendidos, escritos por mulheres nas décadas de 1960 e 1970, nos quais aparecem mudanças do que ela chama de feminismo clássico, que garantiu às mulheres o direito de voto, entre outros. Para o feminismo do copo vazio, que define as mulheres pelo seu sofrimento e condição de vítimas, após convencer as mulheres de sua fraqueza e futilidade, esta corrente do feminismo responsabiliza os homens e a cultura machista por essa situação, sem reconhecer a parte da culpa delas mesmas. Gloria Steinem afirma que a religião deve parar de nos rotuar de pecadores natos e, em vez disso, enfatizar a semelhança de Deus e a autoridade de cada um de nós. Logicamente, o próximo passo para este tipo de feminismo é tornar-se uma religião. É exatamente isso que está acontecendo. Na conferência da nova imagem feminista, realizada em Mineápolis, houve preletores que repudiaram e ridicularizaram a obra redentora de Cristo e encorajaram os participantes a simplesmente ouvirem seu Deus interior. Esta heresia é ainda mais terrível se considerarmos as instituições que patrocinaram tal conferência. Vejam só, o Conselho de Igreja de Minnesota, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a Igreja Metodista Unida, a Igreja de Cristo Unida, a Igreja Luterana Evangelica da América e a Igreja Batista Americana. Que absurdo! A divindade invocada pelas feministas foi chamada de Sofia. As orações foram dirigidas a ela e a comunhão de leite e mel foi servida. Esse tipo de feminismo favorece a guerra dos sexos, não somente porque afasta as mulheres dos homens e das mulheres que discordam, mas também porque afasta as mulheres do Deus verdadeiro. As feministas estão certas em acusar a sociedade pela discriminação entre os sexos. Contudo, Steinem e outras feministas esquecem que, de fato, há diferenças entre os homens e as mulheres. Enquanto o movimento feminista atravessa diferentes estádios, as pesquisas sobre o comportamento dos homens e das mulheres têm revelado uma variada gama de diferenças. Nenhum dos sexos pode reivindicar superioridade, a menos que se decida arbitrariamente que um conjunto de características mais comuns em gênero seja superior ao outro. É de admirar que as diferenças entre os sexos na realidade se completam e facilitam o crescimento e desenvolvimento de duas pessoas quando elas estão em comunhão com Deus procurando ser instrumentos de cura. Temos em comum o fato de sermos criados à imagem de Deus e isso nos permite experimentar as qualidades de Deus que podem ser transferidas para os seres humanos. Além dessas características mais genéricas, na realidade nós nascemos com qualidades bem peculiares. Não somos apenas uma versão variada. As pesquisas nos mostram claramente que as diferenças entre os gêneros não são determinadas apenas pela cultura. Não perca o próximo vídeo. Eu vou continuar falando sobre este assunto, como ser diferente sem estar errado. Você gostou? Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Lembre-se, sempre que você deixe uma mensagem aqui embaixo, você está me ajudando a mostrar para o YouTube que nós fazemos um trabalho muito relevante. Deixe a sua pergunta, sua opinião, sua sugestão. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. Eu quero que você continue falando para os seus amigos, na sua igreja, na sua família, sobre o trabalho que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.